Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E eu vou mostrar para vocês hoje a reposição das comprinhas de um mês. E lembrando gente, o que eu não mostrar é porque a gente ainda tem aqui em casa, tá bom? Porque como existe pessoas boas, também existe pessoas ruins que gostam de falar, né? E eu tô aqui com a notinha, mas eu vou deixar o preço aí das coisas para vocês verem, tá bom? Foi bem pouca coisa porque sobrou muita coisa no mês passado, porque a gente tava comprando mais quentinha, tá bom? Raramente eu tava cozinhando porque a gente tava doente, e as meninas tava doente, aí tava aquela coisa toda, tá certo? E tem bastante coisa, então isso aqui só é uma reposição das coisas que tava faltando, tá bom? Eu vou mostrar agora. assim que é para vocês verem, mas a gente comprou esse achocolatado, ó. As compras foram no atacadão, tá aqui a notinha, ó, no atacadão, e esse mescal aqui de dois quilos, aí tem esse aqui de um e duzentos, aí tem esse leite, tem essa, esse baldinho aqui de passaltinho que Darlesinha ama, aí aqui só foram dois macarrão, porque a gente ainda tem, aí aqui foi seis miújo, desse aqui, aí aqui foi cinco açúcares, porque também tem em casa, tá bom? Aí aqui café foram cinco, seis, sete pacotes desse café, aí três óleo, um potinho desse aqui de alho triturado, aí uma caixa de bombom, três biscoitos desse aqui, um pacote dessa rosquinha, e arroz branco eu tenho bastante ainda, porque mês passado foi comprado um fardo, aí ele trouxe três arroz parbolizado, desse aqui de o João, tá bom? E vindo para aqui, para esse lado, uma maisena, um mocilão desse aqui, nutilon, um desse aqui, ó, para as meninas tomar, mesquique, sabor morango, duas caixinhas de suco, uma sabor uva, e outra de laranja, e duas margarinas, essa daqui, de um quilo, tá bom? Então foram essas coisinhas aqui. Eu tô tudo de higiene, é coisa de limpeza, eu tenho bastante ainda em casa, tá bom? Desinfetante, água sanitária, sabão, ainda tem em casa, sabonete, barbeador, tudo isso ainda tem, tá certo? Aí ele trouxe esse fardinho aqui de detergente, que é lava-louças, desse aqui, ó, que vem com seis, aí trouxe também esse papel higiênico aqui, alpino, vem dezesseis rolos, dois shampoos, é, dessa marca Palmolive, tá certo? A gente não tem besteira com o shampoo, então a gente usa esse aqui, e ele é muito bom. As meninas ainda tem shampoo, e esse creme aqui, ó, de cabelo, que Flávio que usa, eu não uso não, creme. Só o hidrato, e eu não faço creme. E um creme dental desse aqui, e... Deixa eu ver, também vira, aqui, ó. 180 gramas. E de higiene foram essas coisinhas aqui, tá certo? Pra reposição. Eu tinha falado pra vocês no outro vídeo de comprinhas, assim, coisas como Danone, lanchinhos pras meninas, a gente compra por semana, tá certo? Depois Flávio vai no mercado ali, aqui na cidade mesmo, e compra. Porque se comprar e colocar nas geladeiras, na geladeira, elas, é toda hora na geladeira, é, pegando, comendo, é... Aí a gente compra por semana. E fruta também, não compra na tacada, não, porque... É... A gente prefere comprar aqui mesmo, na feira, banana, naranja, que elas gostam. É... Verdura também, tudo na feira, tá certo? Então, essas coisinhas aqui foram uma reposição, tá bom? É, no próximo vídeo, eu vou gravar pra vocês, organizando meu armário, tá bom? Então, pra você não perder, é, você se inscreve aí no canal, você deixa seu like, eu vou deixar meu Instagram passando aqui na telinha, pra vocês irem lá a seguir. Eu tô bem presente lá, tá bom? E não deixe de ir lá, tá saindo muito, muita coisa boa. E é isso, tá tchau. Tchau. Vou começar aqui a organizar pra gravar pra vocês. Tchau. Vocês viram, eu deixei o valor passando aí na tela. Agora, eu vou mostrar aqui o... O tanto que deu, o valor, tá certo? Eu vou virar a câmera pra mostrar direitinho, tá bom? Ó, gente, e esse aqui foi o valor que deu, tá bom? O valor total, 322 reais, e 64 centavos. Tá certo? Essas coisinhas aqui. Eu vou virar a câmera pra gravar 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 pra grav